Ah, e aí, galera? Beleza? Voltamos aqui com Rome 2 Total War, galera. No vídeo passado a gente tinha unificado essa região aqui, Cisalpina. No próximo... Eu tô pensando aqui, galera, eu tô com medo de descer com o meu exército pra cá, pra baixo, e unificar a Magna Grécia. Entrar em guerra com Siracusa e o caralho aqui, porque os caras aqui de Épiro podem atacar a gente, né? É, mas sinceramente eu acho que essa seria a melhor ideia. Ou a gente vem aqui contra Cartago e toma caralhos deles. Vamos dar uma olhada aqui na nossa diplomacia, quem nos odeia? Os caras que a gente destruiu, Veneti, Cartago aqui embaixo, Helvet ali em cima, a Líbia... Líbia odeia a gente por quê, exatamente? A versão cultural e tratados com Siracusa. Siracusa é a amiga deles, é contra... é a inimiga deles. Raete lá em cima, expansão militar e a versão cultural. Beleza, cara. Esses caras já nos odeiam. Eu não consigo acordos com eles? Bem-vindo, fale. Vamos lá. Não pergunte o tempo para o... Tá, esse cara tá em guerra com o pessoal daqui. Então ele não vai ficar indo contra a gente toda hora, a não ser que ele seja louco, né? Então é o seguinte, mover esse exército daqui é perigoso, mano. É perigosíssimo mover esse exército daqui de cima. Então eu vou dar um tempo, eu vou só passar o turno, então. Eu tô pensando em descer. Tomar a Magna Grécia. Conquistar umas regiões mais do Mediterrâneo. Ao invés de ir pra Grécia ali em cima. Terminar ali a... A nossa... O nosso domínio pelo mar aqui. Beleza. Aumentamos de nível. Terminamos a tecnologia de managing. O meu filho chegou na idade de virar general. Quintilos Julius Caevola. Ok. Completar duas províncias. Caralho, ganhamos 5 mil. Nossa. Roma pode entrar em guerra civil. Eita porra. Tá bom, manter 60 unidades. Uma doença. Nossa, doença aqui, mano. Tá, beleza. Isso prejudica o crescimento da província e... Ordem pública. Que merda. Tá, vamos fazer... Isso aqui é uma cidade agrícola, né? Vamos fazer esse meeting place aqui pra gente conseguir comprar comida. É, trocar. Beleza. Passa. População infeliz. Pera, a população tá infeliz aonde? Cisalpina. Ah, a gente tem que construir uns negócios aqui de... Vamos construir um exército auxiliar aqui. Isso aqui dá ordem pública, negócio de gladiador. Escola de gladiadores. Mas aqui tá mais 3 de ordem pública, né? O que que será? Esse mais 3 sou eu? Dificuldade... Felicidade... Facção... Presença militar é só 5. A gente precisa melhorar a... A ordem pública dessa região aqui, mano. Sinceramente. Escola de gladiador custa caro. Mas eu acho que é... A gente... Eu acho que é uma boa fazer, mano. Putz, mas os gladiadores na campanha é bem ruimzinhos. Eu acho que eu não vou fazer, não. Eu vou fazer aqui em Patavium. Bom, um negócio de comércio local. E um templo... Qual que dá mais ordem pública? É o templo de Minerva. GG, mano. Depois a gente faz o templo de Minerva aqui. Tá, seguinte. Vamos ver a pesquisa que a gente faz aqui militar. A gente já fez desse lado aqui. Guarnição auxiliar. Upkeep, não. Moral pra todas as unidades. Eu vou voltar aqui pra árvore cívica. Mercado, mina... Nossa, pera aí. Isso aqui dá coisa boa, mano. Município... Tá, mas pera aí. Tem coisas melhores aqui. Eu quero ordem pública. Como é que eu pego ordem pública? Tarifas, riqueza por comércio. Cara, eu vou pegar isso aqui. Riqueza de... Riqueza de comércio em todas as regiões. Porque isso aqui vai me dar mais dinheiro do que se eu quisesse pegar riqueza por agricultura. Beleza. Tem uns caras ganhando um monte de coisa aqui, mano. Ah! Ih, mano. Os caras destruíram a facção aqui. Os da... Ah, não. Eles só foram destruídos pelo... Pelos outros mesmo. Tá, Cartago vai ficar ali contra... Dá pra fazer um pacto de não agressão? A gente não tem... Como fazer um pacto de não... Acordo de troca? Não. Cartago é nossa inimiga, cara. A gente não vai conseguir fazer nada com Cartago aqui por enquanto. Tá, esses caras já nos odeiam, esses inimigos. Tá, vamos voltar aqui. Eu tô pensando em simplesmente descer. E ir embora daqui. Vamos vir pra cá? Escola de gladiador seria bom, hein? Acho que eu vou fazer uma escola de gladiador. Vai levar cinco turnos. Vamos fazer. Bom, a gente tá tranquilo aqui, né? O cachorro começou a latir, mano. Puta merda. Tá, esses caras tem como dar upgrade? Ah, esses caras não tem como dar upgrade. Porque pra dar upgrade tem que ter... Coisa de melhorar equipamento. Melhorar arma, essas coisas. Tá, vamos lá. Vamos ver aqui. Dá mais um upgrade aqui. Não, mas aí só vem unidade ruim, mano. Ah, não. Essas unidades são boas. Essas unidades são até boas. Essas unidades aqui. Mas eu não vou dar upgrade nisso aqui, não. Vou dar upgrade aqui na... Na dry dock depois de navios. Que aí eu libero... Essas unidades mais roubadas aqui. Mas eu não vou fazer isso agora, não. Pera aí. Aqui... Aqui é a mesma coisa. É uma doca militar. Bom, esse exército aqui não pode vir pra cá. Se não, pega a doença que tem na cidade aqui. Então é o seguinte. Cadê o nosso barquinho que tava checando aqui embaixo? Cadê? Macoma diz que porra é essa. Vamos vir pra cá. Sirene. Que facção é essa? Egito. Ah, Egito, mano. Egito tá aqui. Tá, seguinte, mano. Esses gauleses vão nos odiar pra sempre. Eu não vou conquistar pra cá, pra cima. Porque tá, tipo, muito, muito, muito longe. Eu vou vir pra cá. Eu vou vir pra cá. Acho que o... O melhor ataque que eu posso fazer... Nossa, ali é o exército do cara, mano. Gigantesco. O melhor ataque que eu posso fazer é aqui contra os gregos, então, mano. Sinceramente. Terminar de dominar aqui essa região aqui. E é isso aí, GG. Já vamos fazer isso já no... Daqui a dois turnos. Ou eu troco essas unidades aqui, mano. Acho que eu vou dar desband. Dar desband. E vou recrutar um... Mais dois. Mais três, vai. Beleza, vambora. Pera aí. Alguém upou de nível aqui? Quem que upou de nível? Foi aqui. Foi aqui. O cara upou de nível aqui, mano. Tá, seguinte. O que a gente upa pra esse maluco aqui? Drill Sargent, acho que é melhor. Experiência que as unidades ganham. Acho que já tá na hora da gente fazer um segundo exército, não tá? Sinceramente. Fazer um segundo exército aqui, nessa região aqui. Vamos lá. Vamos colocar o nosso filho pra lutar. Cadê o Sky Evola? Cadê o nosso filho? É esse aqui. Pronto. Não. Triari, não. Cavalo. General fica no cavalo. Generais lutam em cavalo, galera. E vamos colocar ele com um exército mais ou menos aqui. Uns quatro horari e... Três desse aqui. Pronto. Esse é um exército mais ou menos pra defender aqui de ataques bárbaros. Enquanto isso, o nosso exército principal desce. Eu não sei se eu começo com Cartago aqui em Rincarales. Ou a gente começa... Ou a gente vai pra Grécia direto. Vamos só passar o turno. Acho que o certo seria ir pra Grécia direto. Pelo mar ainda, de barco. Só invade e toma Lilibion ali embaixo. Nem sei falar o nome dessa cidade. Depois se iracuse e acabou, mano. Beleza. Beleza. Ainda bem que a gente criou um segundo exército, cara. Os bárbaros estão atacando a gente. Olha a merda. Beleza. Vocês estão fodidos, então. Ih, mano. Ganhei uma missão de fazer um exército em Medlan. Uai. Mas eu acabei de fazer um exército empatável. Olha a merda. Beleza, então. Quem tá em guerra contra a gente? Octodurum. Octodurum. Deixa eu ver aqui. Só tem eles em guerra contra a gente? Nossa, mas o resto do mundo tá puto com a gente. Bárbaro tá tudo puto com a gente. Tá, seguinte. Qualquer ataque... Eu vou deixar esse exército aqui pra eu defender aqui. Mas aí é assim? O cara declara guerra e foda-se? E se eu fizesse um cerco na cidade ali? Eles têm um exército gigantesco. Eles têm um exército bem grandão. Eu não quero esperar pelo ataque deles, cara. Eles têm o que aqui dentro? Axe, Warrior, Celtic, Tribesman, Lighthorses. Caralho, eles têm muita unidade aqui. Será que eu consigo emboscar eles? Será que eu consigo emboscar? O foda é que se a emboscada falhar... Se a emboscada falhar, eu me ferro, mano. Eu acho que eu posso até fazer um exército menorzinho aqui nesse lugar aqui. Qual que é a minha casa? Casa de... Cala a boca. Minha casa é de Júnior, se eu não me engano. Ou eu posso escolher... Acho que eu vou fazer um exército aqui, vai. Já que esses caras estão tudo loucos atrás de mim. Qual que é o melhor militar aqui? O que tem... Esse aqui é o melhor. Menos três de influência no Senado. Menos seis. Casa de Cornélia. Esse cara é o quê, mano? Qual que é o efeito dele? Upkeep. Tá bom, eu vou... Pronto, eu vou fazer mais um exército aqui. Beleza, a gente ganhou Cout Worms. A gente ganha mais recrutamento. É aquilo, mano. Exército basicão pra defender... Pra defender província. Vamos rezar pra que os caras se ferrem aqui. É foda, mano. Cadê o nosso barquinho? Como a gente vai pra Grécia, vamos voltar pra cá com o nosso barquinho? Isso estragou meio que os meus planos. Eu queria invadir aqui embaixo, aqui primeiro. E depois voltar com dois exércitos aqui pra lutar contra os bárbaros. Mas isso meio que ferrou meus planos. Eu vou ter que defender aqui e atacar depois. O que que eu posso dar de upgrade aqui nas cidades? Nada. Caralho, nada. Tá, vamos dar upgrade aqui. Vamos dar upgrade aqui, mano. Negócio de navio. É isso. Tá, vambora. Aê, emboscada. Caralho, não funcionou. O cara passou direto pela emboscada, cara. Ah, um arquiteto. Vai, eu vou recrutar. Vai. Nossa, beleza. A emboscada falhou. É um filho da puta. Tá fudido. Foi emboscado por três exércitos diferentes. Eu não vou nem lutar isso aqui. Eu vou auto-resolver. Atacar com tudo. O lado bom da emboscada ter falhado é que ele foi atacado por três exércitos, né? A guarnição... Ah, eu posso escravizar geral ou matar... Eu vou liberar geral. Porque eu não quero que os bárbaros fiquem me atacando. Eu quero conquistar só o que é necessário pra ir embora. Eu quero ordem pública aqui. Ou eu faço mercado. Fazer com comércio, vai. Ordem pública a gente consegue com Minerva. Caralho, olha o tanto que eles ferraram a gente. Eu vou conquistar aqui, que se foda. Eu não queria fazer isso, mas a gente vai ter que fazer. Pronto. Talvez a gente tenha até exterminado eles. Ae, Helvet destruídos. Beleza. Não queria, eu não queria. Eu não queria fazer isso. Depois daqui eu vou embora. Eu vou deixar esses exércitos aqui tomando conta. Quatro. Três espadachinhas aqui. Beleza. O pessoal tá recrutando ali também. Um exército maiorzinho. Caralho, mano. Que humilhação, cara. Os caras... Nem pra atacar a gente, os caras conseguem. Eu vou fazer uma... Uma colônia... Agrí... Vou fazer uma colônia agrícola aqui, vai. O que que dá mais comida aqui? O que que dá mais comida aqui é a fazenda. Mas eu quero dinheiro. Livestock. Livestock, no caso. Foi mesmo. Vamos ver aqui como é que tá aqui embaixo. Tá fazendo as unidades aqui. As unidades. Tá fazendo os prédios aqui. Vamos fazer um trader aqui. Pronto. Mercado. O dinheiro não tá mal não. O dinheiro tá bom. O dinheiro da gente tá indo bem. Vamos vim aqui. A gente nem usou nossa frota naval pra batalha, né? Aparentemente ela é bem fraquinha. Ela não deve tankar a batalha naval. Beleza. Vambora. Vamos passar mais um turno. Tomara que ninguém ataque a gente, né? Puta merda, mano. Senão eu nunca vou conseguir vazar daqui da galha. Eu nunca vou conseguir sair desse território aqui. Só queria sair desse território. Beleza. Não sei se a gente faz mais um templo. É agrícola, né? Ou a gente faz ordem pública? Comece o local. Sinceramente. Vamos fazer um lugar agrícola mesmo? Bom, eu quero ir embora daqui. Não quero ficar aqui, não. Será que eu consigo mandar esse cara aqui lá pra lá? Consigo. Caralho. Beleza. Vou mandar lá pra cima. A ordem pública vai voltar ao normal. Acho que eu consigo mover esse exército aqui pra cá pra baixo. Pra eles se recuperarem em vida. Aí eu desço lá na Grécia. Cara, eu tô com muito dinheiro, mano. Eu tô com, tipo, muito dinheiro, cara. Vamos fazer o seguinte. Vai embora os mais fraquinhos aqui. Tem você. Eu preciso de... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar esses caras aqui embora. Eu vou recrutar quatro espadachim. Quatro príncipes. E dois equites. Duas cavalarias. Beleza. Desse jeito a gente tem um exército melhor focado em infantaria... Infantaria pesada com espada. Os gregos usam muita lança, né? Então talvez espada seja muito melhor contra eles. Em total, ó, galera... É pedra, papel e tesoura. Lança ganha de qualquer outra porra. Cavalo. Mais espada ganha de lança. Quer dizer, depende se a sua unidade é boa, né? Às vezes a unidade é podre e não ganha. Ela é muito iniciante. Vamos pra cá. Caralho, exército gigantesco em Syracuse. Caralho. Beleza. Os exércitos dos caras são só gigantescos, tá ligado? Eu também tenho exército grande, mas porra, não chega perto isso aqui, mano. Um destaque de 18. Tem vezes que os caras destacam 20 no exército só, é bizarro. Tá bom. Tá bom. Bora passar aqui. Bora passar aqui. Beleza. Nosso agente... Caralho, eu tinha esquecido. Eu esqueci do agente, cara. Larguei ele lá. Tá, vamos continuar nossa exploração aqui. Toda hora um agente nosso está sendo reconhecido. Eita porra, não consegue passar? Oh, eles estão expandindo pra cá, esses caras. Esses malucos aqui mais... Os caras estão expandindo pra direção dos Balcãs. Puta merda. Eu vou fortificar essa cidade aqui, em Brundisium. Vou tirar a instância de marchar desses caras aqui, senão a gente tá fudido, mano. Tá, esse exército aqui defende aqui e aqui. Eu acho que a gente dá conta, mano. Eu tenho quase certeza. Mas a gente pode recrutar umas unidades auxiliares aqui, não pode? Ah, Cavalaria Gaulesa? Celta? Aí sim, mano. Ah, aqui não tem como recrutar. Mas aqui tem como. Olha só, mano. Ahn, vamos lá. Skirmishers. Celtas também. Pô, os Celtas são melhores do que os caras romanos aqui, mano. Eu vou mandar embora, vai embora. Caralho, os caras são melhores do que os... Os caras são melhores. O exército auxiliar aqui da região é melhor do que o exército romano básico. Tá, vambora. Vem pra cá, pra cidade. Da cidade, vem pra cá, pro mar. GG, mano. A gente vai vir pra cá depois. Aí eu penso se eu invado caralhos. Ou se eu invado aqui embaixo. Cadê o barquinho? Vamos vir pra cá, pra essa região, perto da África. Eu tenho quase certeza que tem barco de cartágua aqui nessa região, ó. Vambora. Vamos ver se a gente consegue acordo comercial com alguém. Eu não quero entrar em guerra com todo mundo, sinceramente. Eu queria só... Marcomane. Será que a gente consegue? Eu te abençoo, eu te abençoo, discurso. Eu escuto porque as pessoas são conhecidas por ter honra. Vambora. Não conseguimos, droga. Você é bom. Eu não quero entrar em guerra com todos os bárbaros, cara. Eu não quero destruir todos os bárbaros. Eu não quero ter que lidar com todos eles ao mesmo tempo. Épiro. Atenas. Será que com Atenas a gente consegue? Eu estou aqui para ouvir, se você falar honestamente. Conseguimos, boa. Acordo comercial com Atenas. GG, mano. Egito. Nosso Egito está lá embaixo. Ah, moderado. Não deu. Beleza. Caralho. Veio o que ele falou. O Faraó não quer saber. Tá, vamos pegar aqui que a gente ganha mais experiência. Aqui está recrutando tropa. Beleza. A gente está fazendo nosso exército básico aqui, Romano. GG, mano. Vamos só passar. A gente está com pouca comida. Tem que produzir mais comida nas regiões. A gente está com muito dinheiro e só com três de comida. A gente está com muita comida. Ok. Conseguimos aqui pesquisar o que a gente estava pesquisando. Vamos pesquisar agora dinheiro de agricultura que a gente consegue mais três de comida. Pronto. Daqui a dois turnos. GG, mano. Facção destruída. Macedônia foi destruída, cara. Caramba. Não tinha ideia. Ferreiro. Beleza. Construímos muita coisa. Nosso dinheiro aumentou. Nossa comida também. Beleza. A gente pode dar mais upgrade aqui. A gente fica sem comida, mas eu preciso de mais comida. Eu preciso de comida antes de sair dando upgrade no templo de Minerva. Vou ficar sem comida. Acho que eu vou criar isso aqui. E isso aqui. Depois de terminar isso aqui, eu dou upgrade no templo aqui. Para a gente conseguir comidinha. Comidinha. Me, 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 me. Tá bom. Vim pra cá. Vamos dar double time. Com double time a gente chega aqui, rápido. Eu acho que eu vou aproveitar a oportunidade, mano. Enquanto os caras estão se fudendo aqui, eu vou invadir Syracuse. Aí eles não vão poder me atacar. Porque o meu exército aqui vai defender. Vamos ver os aliados de Syracuse. Quem nos odeia? Syracuse é um aliado. Eles têm aliados com Épiro. Simples, mano. A gente destrói os dois. Se Syracuse nos atacar, a gente quebra o dor na porrada. A versão cultural. Ações contra Épiro. A gente quebra o dor na porrada. E a Massalia? Ela não é aliada de ninguém? Beleza, mano. Dá pra dar upgrade em alguma coisa? Acho que nada, né? A gente precisa encher a vida antes de vir pra cá. Na real, e Cartago? Sinceramente. Cartago tá muito... Tá muito oriçadinha indo pra lá e pra cá. Eles têm dois estados clientes. Tem a Líbia. E tem um pessoal que a gente não descobriu ainda. Nos odeiam pro resto da vida. Eles estão tudo pra cá pra baixo, Cartago. Sinceramente. Vai levar um tempinho pra gente poder descer ali e começar a conquistar as regiões, cara. Vamos só passar aqui. Não tem o que fazer. Até que esse episódio tá bem suave. Não precisamos cair na porrada com todo mundo. Os caras estão conquistando toda a região dos Balcãs ali em cima. Sinal de que os Balcãs estão enfraquecidos para um caralho, né? Caralhos. Ih, mano. Roma tá sem comida. A gente precisa de comida. Guerra declarada entre Marcomane e... Tá. Tá, seguinte. É aquela merda, velho. Tem que construir aqui... Pra poder ter comida, cara. As nossas tropas vão morrer um pouquinho... Antes da gente conseguir fazer mais comida. Mas é aquela parada. A gente tem muita... A gente ainda tem muita comida, né? Ou a gente toma caralhos? Acho que é melhor a gente tomar esse lugar aqui, mano. Vamos ultrapassar aqui. A gente toma a cidade no próximo turno. A gente toma a cidade no próximo turno e defende nossas províncias depois. E como fazer acordo comercial com ninguém? Esses caras aqui tem como? Não tem como. Vamos tentar com o Egito de novo? Não dá. Os egípcios... Sei lá. Por algum motivo os caras odeiam a gente. É foda. É, a gente tá ficando sem comida. É o jeito. O jeito é invadir aqui essa região aqui... Caralhos. Unificar a província. Vambora. No próximo vídeo a gente toma a decisão. Se a gente vai continuar pela Grécia ou derrotando os bárbaros lá em cima. Porque sinceramente, depois da... Se conseguir pacificar ali, eu acho que a gente pode ir por baixo. Unificando a Magna Grécia e destruindo o Siracusa. Ganhamos comida. Boa. A gente ganhou comida. A gente terminou a pesquisa ali da árvore. Ganhamos mais três de comida e... Cadê? É, e conseguimos aqui. A gente precisa pegar uma tecnologia de cerco. Vamos pegar a Batalha e Run. A gente tem dois turnos pra pegar isso. Cara, eu acho que a gente consegue atacar aqui. Declarar a guerra contra a Cartago, vai. Eles têm aliados, mas que se foda. Cadê meu barquinho? Eu sou louco, mano. Eu sou louco. Eu não tenho medo, não. Olha lá, instância nenhuma. Vamos pra cá. Vamos vir pra cá? Porque se tiver gente pra lutar, a gente luta. Na real, vou mandar o barquinho lá pra cima pra pegar unidades mais fortes. Vambora. Vamos atacar a cidade. É nossa. É nossa. Pois é, esses caras não dão conta. Eu, na real, vou tomar... Eu vou tomar isso aqui nesse turno aqui, mano. Volto a resolver. Decisiva. Vambora. GG, mano. Unificamos mais uma província. Nosso general upou. Ninguém morreu. Todas as unidades estão vivas. Tem trade pra dar pra ele aqui. Vamos colocar mais habilidade aqui de líder. GG, mano. Olha isso, cara. Olha isso. Vamos reconstruir tudo. A gente precisa de comida aqui. A gente precisa de comida aqui. Auxiliar, manipular. Rapaz, acho que manipular é melhor pra fazer uns exércitos romanos aqui. Cidade, vai levar um tempo. A gente precisa de comida aqui, mano. Nessa região aqui. A gente já voltou a ficar com menos um de comida. Olha a merda. Tá. O que consome mais comida? É exército? Eu, sinceramente, não tô ligado. Cala a boca. Cala a boca. Daqui a um turno a gente consegue comida. Beleza. Daqui a um turno consegue comida. Cara, é o seguinte. Cara, nossos cavalos estão todos fodidos aqui. Quase morrendo. Bom, galera. É o seguinte. Eu vou encerrar por aqui, mano. Eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente sai arregaçando tudo aqui. Beleza. Então, falou. Isso foi o Rome 2 Total War. Deu uma surra nos bárbaros aqui em cima. E a gente desce pra Grécia no próximo vídeo. E é isso aí, mano. Falou. Falou.